Oi gente, tudo bem? Estou aqui para dar algumas explicações como se manter longe desse coronavírus. Primeiro, sempre que colocar mão em gato, cachorro, alguns bichos sujos, sempre tem que lavar a mão. Daí gente, segundo, quando ver o celular e acabar a bateria ou você não quiser mais e tal, sempre lembre-se de lavar a mão. Segundo, mantém longe dos países que estão com coronavírus. O quarto, não vá até esses países. E o quinto, mantém longe do coronavírus. E o coronavírus. Pronto. Eu vou subir e...